Que Brasil que nós queremos? Um Brasil com menos hospitais? Onde só quem tiver dinheiro poderá ser atendido? Um Brasil com menos escolas? Onde só os ricos terão acesso à universidade e a um diploma? Um país sem democracia. É esse o Brasil que você quer? Pra quem não sabe o que é PEC, é Proposta de Emenda Constitucional. De Constitucional não tem nada. Nos próximos 20 anos, o Brasil vai deixar de investir mais de 600 bilhões em saúde. O governo precisa cortar gastos, mas será que o governo está cortando o gasto no lugar certo? Mais de 500 milhões de reais em educação. Cortar na carne? Carne de quem? Deixa eu mexer o tema. Quem irá se beneficiar da PEC 241? Eu sou um pai de família e vou fazer economia cortando a comida dos meus filhos. E no princípio, 453 bilhões de reais foram sonegados pelos mais ricos desse país. É obsceno. Onde é que está a dificuldade do governo de cobrar o que lhe é devido? E o governo teme. Com a PEC 241, o que é que você paga essa conta? Será que essa é a melhor forma de resolver o problema? Enquanto os ricos permanecem com sua isenção? Por que o governo não corta as benesses dos parlamentares, por exemplo? E por que não começar a congelar as grandes fortunas? Tributar a transmissão de grandes heranças? Por que o judiciário teve um aumento de mais de 70% no momento em que se deve cortar gastos? A gente precisa tomar uma posição. Esta PEC é a corda no nosso pescoço e eles vão puxar. Eu digo não à PEC 241. É o futuro dos nossos filhos, dos nossos irmãos carentes que está em jogo. Não à injustiça. Não à desigualdade. Eu digo não. Eu digo não. Diga você também. Nós, brasileiros, não podemos aceitar. Não fique parado. Reage. Vamos pressionar os parlamentares. Nós votamos neles. Aos senhores senadores, rejeitem esta PEC. Nós precisamos pressionar os parlamentares. Vamos ocupar as ruas. A PEC não tem nada a ver com a gente. Sim, a solidariedade. Sim. Sim. Diga sim, a liberdade. Sim, a justiça social. Diga sim. Sim, a educação. Sim. Sim, a um país mais justo. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Sim, a um país mais justo.